Beleza, os caras conseguiram esfriar um pouco o ritmo até essa altura do campeonato aí Pra gente respirar, né? Vamos ver o que mais vem aí pela frente É uma hora de apresentação, será? Começou às 5, né? Já foi 30 minutos Ai, ai, ai Godfall, né? Chega Godfall, Godfall, Godfall Tá demorando, tinha que ter, porra Desde que se fala de Playstation 5, se fala em Godfall Né? Será que é? Não, acho que não é não Ou é? Ah, Edmond Souza, cala a boca, Pati Edmond, não, Edmond Souza, vai ser legal Edmond Souza, vai ser legal pra caralho Errei, errei, Godfall não é, Dead Japan Mas quem que é Godfall mesmo? É Bungie? Não sei Não sei de quem é Godfall Nossa, Edmond Souza vai ser legal pra caralho Olha, que bonito, velho Porra, esse jogo vai ser massa Nossa, esse jogo vai ser legal Olha o Funk, olha o Funk ficando louco Nossa, tá bonito Tá bonito, tá bonito Um Souls-like bonito para cacete É isso que a gente quer, velho Vambora Caralho, bonito, hein? Hum, vai ter, vamos ver boss Eu quero ver um boss Vai, aquele lá que tá mostrando toda hora O gordão com as asas Não é o cara fazendo parecer fácil Você vai jogar, filho Você morre uma vez pra cada um desses inimigos Que ele matou aí até chegar aí É, isso, exatamente Isso é de respeito Isso aí, mano Aí pegaram um jogo Nossa, isso aí Esse aí você vai morrer 15 vezes Pra esse boneco aí, ó Ó, ó Eu já teria tomado 15 escudadas Dessa aí, ó Tá morto já Ó, o Demoista vai Faz parecer fácil, ó Puta, que gameplay bonito, hein, mano Nossa, esse vai ser massa demais, velho Quero, hein Isso aí é joguinho pra live Tá muito lindo Puta, que pariu Isso tá muito lindo Eu teria morrido Ai, ó Agora é boss, é boss Quando passa a dar, não vê, assim é boss Vai, vai ter o inimigo Vai ter o boss, ó Vai, mata ele Porque a build já tá feita Tá matando os inimigos com um hit, praticamente É agora, é agora, é agora Ih, da galera Esse era o boss que a gente queria ver Olha aí, velho Caralho, caralho Caralho Muito bonito, muito bonito Nossa, já até ganhou ele Olha, mano Olha, mano Olha, que da hora Nossa, já até ganhou ele Olha, mano Olha, mano Um matador Um assassino de demônios Mas, mano, massa Massa, esse eu hypei Eu errei no começo Pra você que era Godfall Godfall daqui a pouco aparece Com certeza Mas isso aí foi massa pra cacete Estou hypado Vamos passar raiva